E aí, migo, é, você tá na sintonia da sua rádio Êxodos, haha, é o DJ Now comandando o melhor da Black Music, haha, aí, são 23 minutos desse novo dia, haha, é, o japonês do Jardim Rosana manda um salve aí pro Chiquinho, pro Cal, pro Ribeiro, pro Tiço e pro Zuruca, haha, é, o Voltinho da Sabi manda um salve aí pro Vandão da Vila do Sapo, é, e a Kiara do Ibu manda um abraço aí pra Viviane do Sadi, haha, é, e o Babau do Parque aí manda um salve aí pros manos da 50, né, e a Rapa do Tamonho manda um abraço aí pra toda a Rapa do sujeito suspeito do Paranapanema, é, e pra você que tá pensando em fazer um peão, pegue seu Bobojá que sua toca, porque faz 10 graus em São Paulo. A lua cheia, areia, as duas do Capão, acima de dois só Deus humilde, que não, que não saúde, mulher e muito sombrio, branco para todos, um advogado bom, uh, 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 esse fio tá de fudê em terça-feira, rol de rolê, vou fazer o quê? Nunca mudou, vem, nunca mudará, o cheiro de fogueira vai, perfumando o homem, mesmo o céu, mesmo o sep, no lado sul do mapa, sempre ouvindo o rap, pra legar a Rapa das ruas da sua, eles me chamam, brau, maldito vagabundo, mente criminal, o quê? Toma uma taça de champanhe, também curte, desbaratinado, tuba, ainda curte-frute, fanático, melodramático, bom, viva, decósito de mágoa, quem tá certo é o Saddam, uh, playboy bom, é chinês, é australiano, fala, vem, bora longe, não me chama de mano, hey, brother, hey, uh, 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 uh Se maciais que eu vou de zigue-saua Quero sua irmã, seu relógio tá guerrala O conto se pá, dá pra catar E pra quebrar de gata, antes do galo cantar Um tripleto pra coroa que malandro quer Não só desfilar, de like no pé Vem com a minha cara e o Tindim do seu pai Dá pro rolê com nós, você não vai Nós aqui, ou sei lá, cada um no seu lugar Entendeu? Se a vida é assim, tem culpa Eu que é o crime, eu o creme Se não deves, não teme Minha perversa, senhorita, os inimigos trem A neblina cobre a estrada de tapecerica Sai, 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 sai Sai, Deus é mais, vai morrer pra lá Cica, clica, eu quero ouvir você cantar Não adianta correr, tem que ser, tem que pá O mundo é diferente, dá ponte pra cá Não adianta querer ser, tem que ser, tá trocar O mundo é diferente, dá ponte pra cá Tem que ser, tem que pá O mundo é diferente, dá ponte pra cá Não adianta querer ser, tem que ser, tá trocar Outra vez nós aqui vai vendo Lavando ó debaixo do sereno Cada um no seu castelo, cada um na sua função Tudo junto Cada qual na sua solidão Mulher, pato, amérito em império Dilui a rada e solta na atmosfera Faz a quebrada, equilíbrio ecológico E distingue o juda só do psicológico Filosofia de fumaça na ris E cada favelada é o universo em crise E quem não quer brilhar, quem não mostra quem Ninguém quer ser, boa de juvante de ninguém Quantos caras vão no hoje e se afundaram Pro fama e tá tirando 10 de havaiano E quem não quer chegar de ronda preta e banco de couro E tenha caminhado escrito em letras de ouro A mulher mais linda, sensual e atraente Da pele, cor da noite, lins e reluzente Andar com quem é mais leal, verdadeiro Na vida ou na morte, o mais nobre guerreiro O riso da criança mais triste e carente Cor e diamante, relógio corrente Tem minha coroa onde eu sempre quis pôr De turbante, chofer, mamadame, nago Sofrer pra ver, mas o mundo jaz no maligno Morrer como um homem que tem um velório digno Eu nunca tive bicicleta ou videogame Agora eu quero o mundo igual cidadão Kane Da ponte pra cá, antes de tudo é uma escola Minha meta é 10, 9 e meio, nem rola meio Quanto a vez? E morre um meio certo, não existe tudo Ditado é como um ser humano perfeito Não tem mesmo não, procurada, viva ou morta, perfeição Errado, humano, oeste, grego ou troiano Latim, tanto faz pra mim, fim de baiano Mas se tiver calor, quentão no verão Cê quer dar um rolê no carpão, daquele jeito Mas ceda ali é fácil, deixa a carapuça Esquece esses defeitos do seu jaco de camuça Jardim, rosana, três estrelas e bé É, Santa Tereza, Valo, véi, Dom José Parque, chácara, Lídia, Vaz, fundão Muita treta pra Vinícius de Moraes Mas não leva ao mal, tu Se não me entendeu, cada um na sua função Crime é crime, eu sou eu Antes de tudo eu quero dizer, pra ser sincero Que eu não pago de quebrada Fulo com a capota, eu represento a sul Conheço o louco na norte, no guise, ó louco e fala Perus, tipo a te estraga Ritico no FB, os malandrão, vândalo Batendo no peito, vem fazer descôndalo Deixa ele engordar, deixa se criar Vai punha com nóis, o pessoal é supremê e vai Palma para ele, digam rei, digam rou O novo personagem, puxicaniza o show É, mas firmão, pense, Deus quer, sem problema Fêmeas e leões no mesmo ecossistema Cê é cego, doidão, então baixa o farol Hey, ho, cê quer o quê? Com quem? Go Tá marcando, não dá pra ver quem é contra a luz Um pé de fogo, um inimigo, que vende pra puxos, mas hein Extruta, eu sou louco, eu tô vendo miragem O braqueço bem em frente da favela é viagem De classe A, da TAM, tomando o JAP Eu viajar de Brasen pro 92 DP Viajar de GTI, quebra banca Só não pode viajar com os mão branca Jamais guarda meus imóveis, esse horizonte cinzento Esse capó redondo, frio, sem sentimento Os mano é sofrido e fuma o cedaguela É o vestido favela, eu respeito por ela Os moleque tem instinto e ninguém amarela Coxinha cresce o zóio da função e gela Não adianta querer, tem que ser, tem que ir Gela mesmo, rapaz Os pés de treco do caralho Tem mais é que gelar, não é O mundo é diferente, tá forte pra cá É desse jeito, rapá Tem que ser, tem que ir O mundo é diferente, tá forte pra cá Não adianta querer, tem que ser, pra trocar O mundo é diferente, tá forte pra cá Desse jeito Três da manhã, eu vejo tudo e ninguém me vê Subi no campo de fora, eu, meu parceiro Tinho Comi no tio Pac, tomando vinho Firmando consciente, ninguém Emerson Esteja em paz, rapaz Deus não escolheu o melhor lugar pra você Firmeza total Mas na fé, ó Na minha faixa eu fiz Seja feliz Zona Leste, firmeza total Desse jeito Quero ouvir Fique com chato O mundo é diferente, tá forte pra cá É som de preto, vagabundo Sem massagem